Indra gosta muito da opulência do mundo celestial, vários demônios ficam com inveja dele e tentam usurpar a sua posição, mas devido ao poder de Indra, todos eles são mortos. A mãe dos demônios se chamava Diti, ou melhor, ela era a tia de Indra, ela ficou muito magoada com a morte de seus filhos e disse o seguinte, o senhor Indra que gosta muito do gozo dos sentidos, matou meus dois filhos, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, através do senhor Vishnu, portanto Indra é cruel, duro de coração e pecaminoso, quando eu, depois de matá-lo descansarei com minha mente pacificada? E Diti então pensou, Indra considera seu corpo eterno e assim ele se tornou irrestrito, eu portanto desejo ter um filho que possa remover a loucura de Indra, deixe-me adotar algum meio para me ajudar nisso. Pensando dessa maneira, com o desejo de ter um filho que matasse Indra, Diti começou a agir constantemente para satisfazer Kashiapa, o seu esposo. Ele percebendo seu espírito de vingança, deu um processo que ela poderia realizar e ao mesmo tempo se purificar. Ela, com muito ódio em seu coração, cumpriu as ordens de Kashiapa muito fielmente, como ele desejava. E Kashiapa disse, minha querida e gentil esposa, se você seguir minhas instruções sobre esse voto por pelo menos um ano, você certamente terá um filho que será capaz de matar Indra. No entanto, se você se desviar desse voto, de seguir os princípios Vaishnavas, você terá um filho que será favorável ainda. Eram alguns votos que ela deveria seguir. Ela deveria não ser violenta nem causar dano a ninguém. Não poderia amaldiçoar ninguém. Não poderia falar mentiras. Não poderia cortar suas unhas e cabelo. Ela não podia tocar em coisas impuras, como crânios e ossos. Nunca poderia se associar com pessoas más e deveria seguir outras regras. Se ela realizasse a cerimônia chamada Ponsavana, sem falha durante um ano, ela daria à luz um filho destinado a matar Indra. Mas se houvesse alguma discrepância no cumprimento desse voto, o filho seria um amigo de Indra. Ela seguiu tudo com grande júbilo e engravidou. O rei Indra ficou sabendo que Edith estava fazendo austeridades e foi pesquisar quais eram as intenções e entendeu que o propósito de Edith era matá-lo. Ele resolveu se aproximar dela e ficou ali prestando serviço disfarçado. A intenção dele era ver se ela cometeria alguma falha ou não. E se não cometesse, ele incentivaria ela a cometer algum erro. Indra servia sua tia diariamente trazendo flores, frutas, raízes, madeira para os sacrifícios na floresta. Ele também trazia a Grimakusha. Trazia folhas, brotos, terra, água, exatamente na hora certa. Como ele queria passar desapercebido, ele serviu a sua tia com muito cuidado. Ele acabou ficando com muita ansiedade, pois ela fazia todas as atividades perfeitamente. Tendo ficado fraca e magra por seguir estritamente aqueles votos, Edith infelizmente negligenciou uma vez lavar sua boca, mãos e pés. Logo depois que ela comeu e ela foi dormir durante o prepúsculo da noite. Encontrando essa falha, Indra com seus poderes entrou no útero de Edith enquanto ela estava inconsciente, dormindo profundamente. Depois de entrar no ventre de Edith, Indra, com a ajuda de seu raio, cortou o feto em sete pedaços. Aquele feto que parecia ouro brilhante. Mas aconteceu que aquela criança, que agora estava em pedaços, se transformou em sete seres diferentes e começaram a chorar. Indra disse a eles, não chorem. Então ele cortou cada um daqueles em sete pedaços novamente. E esses pedaços continuaram vivos e disseram, Querido Indra, nós somos os Maruts, seus irmãos. Por que você está tentando nos matar? Quando Indra viu que na verdade eles eram seus seguidores devotados, ele disse a eles, Se vocês são meus irmãos, vocês não têm nada a temer de mim. Embora o embrião tenha sido cortado em quarenta e nove pedaços pelo raio de Indra, todos eles foram salvos pela misericórdia do Senhor Supremo. Diti acordou e viu que ao seu lado o Sr. Indra estava ali, juntamente com quarenta e nove crianças muito belas. Logo ela pôde entender o que aconteceu e tanto ela quanto Indra se purificaram de seus desejos. Ela do desejo de vingança e Indra de sua inveja. Diti, durante o tempo de jejuns e meditação, adorou o Sr. Vishnu por quase um ano, aderindo àquele grande voto. Por causa de tal força na vida espiritual, os quarenta e nove Maruts nasceram. E embora a mãe deles fosse a mãe dos demônios, esses Maruts se tornaram semideuses. Ela ficou satisfeita com a humildade de Indra em tê-la servido por um ano e por elevar seus filhos à posição de Devas, de semideuses. Assim, ambos ficaram em suas respectivas moradas e a paz reinou novamente nos reinos celestiais.